E aí Vai dar não Não vai dar, não vai dar sua porra Sai de casa comigo pra caralho Alguém clima Alguém clima Vai ter que ser autoimpar ali Vai ter que ser aqui Alô lixo Fiquei lutar o Master E Fiquei lutar o Master E Fiquei lutar o Master E mano Alô lixo DELIGRAAAA 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 BOSS Alguém clima Eu fiquei apertando meu W toda hora Uuuului Eu fiquei apertando meu W toda hora mano Pra rilar Eu rilei bem na hora Nossa O McChallenge foi potente agora mano Não tenho coisa que fazer prova Porque você tá tendo muito azar cara E hoje tem toda hora que tem alguém por perto Que me irrita bastante também Então assim A Hites não vai nefarçar esse boneco Posso garantir pra vocês Não merece né Vocês ficam putos quando falam isso Quem não conhece muita minha stream Mas em um cenário onde que basicamente O que mais tem é Mono Riven No Hayelo Challenger, Diamante 1 Nem a sua tem tanto Ou Zed Ou Lissin cara É que tem algo errado com o jogo Meio hit dos minas hein mano Mato o Levi ainda é vivo é Eu jogo as vezes o PUBG com ele Inclusive no stream Deus Lutz Vou ler então vai Rodeio Paulo seu Ok Mato vamo no rodeio Alguém escreveu em japonês Ok gente só lê isso Fez Lutz Mano eu acho que o certo é eu ir dormir gente Não dormir mas descansar Eu já não sei o que é esse meme de Oshika Lainho Oikikomandara Que? Aí vai Toda vez que eu pergunto alguém fala Nani Essa dele é da macacada né Tenho certeza Que ele dá nem da macacada isso Deixa eu ler luz rapidinho O Fizika canto Levanta que tem mergulhante Coderante Eu não sou coderante Ainda bem Oh my eye O Amushin deriu Nani Coderante Coderante Nossa Ai que susto Ai que susto Obrigado Alistar Coderante Ou não Ou não né Você já sabe que o outro é matado Nossa o Alistar trollou e eu troiei mais ainda Fazer o que? Vai lá logo Mano ele não vai Olha esses caras Eles tem medo de fazer plays mano Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Pisa no cocô Pisa no cocô alguém só pra matar ele Vai pisa Eu sei que vocês conseguem Vocês tem capacidade Ah mano Tá me zoando mano Tá me zoando Poxa Eu não matei no quesinho ainda cara Eu tenho azar no jogo Azar na sorte Azar no azar Salve pra garro meu pinto Ah Nossa Ah E a do bula né Nossa Tem quantos anos Quato Nem a pau que fazer rainha gélida Você acha que eu vou fazer aquela build Aquele barbudo maconheiro Nem que a vaca tuça mano Você bota o CDR mesmo viu Ô bicho Gastou flecha até ele lá Nice Ah Filho da p*** Filho da p*** Que veaco esse chaco Olha isso mano Embaitando todo mundo Olha que palhaço cara O proxy é bom Fator psicológico Olha só Olha Camille Entediado enquanto ela assiste A torre dela lentamente decaindo Olha isso Ela fica entediada do jogo Aí aumenta a ajuda de ela fazer merda depois Quando ela ver alguma ação sabe É por isso que eu gosto de fazer Ó Eles perdendo tempo comigo em 4 Interessante Vocês vão perder muito tempo comigo Que é perfeito O outro até ultou mano O outro até ultou mano Ariult O outro até ultou mano Enquanto isso o Jin vai morrendo Aí tem uns palhaços na minha stream Que fala que Eu sou carregado de Sinjid né Olha isso Torre mais morte do Jin Piling Spirit da Tristana Flash do outro E vocês tem coragem de falar isso né Eu fico triste quando vocês falam isso de mim Fico triste cara Oh Ele tá dando TP ao Olaf CANCELA O W WTF Veio a vez que eu faço isso Mano eu perguntava Gente o W do Sinjid cancela as coisinhas E vocês falavam pra mim Não uma cancela Não não ia dar certo Já joguei mal Mas que porcaria o mississippi mudou um pouco mas ele tem um champignon e ovo crocante ai delícia o famoso vegetariano a base de patata doce lentilha no quinoa o aloporo tem mais uma especial nós elaboramos um sanduíche com ingredientes de boa qualidade e com um grande de gama o próximo empreendedor vai apresentar um projeto com uma matéria-prima muito especial meu nome em burgui eu sou detentor de um recorde mundial registrado no guinness book sobre o seu mundo rindenburg melão júnior holy que merda em você deve estar muito tiltado o jex antes eu tivesse o meu quesinho ali achei mais um quesinho ainda eu matava os dois eu achava que meu quesinho ta nossa eu matava os dois eu achei que meu ultimo quesinho foi no olaf lol só sei que o barão recebeu a dedada eu nunca roubei com a dedada mas eu sou de f**** começa o que tem esse vídeo deixa eu ver lilly santos f**** essa b**** dá para mostrar aqui na stream parece é bom não hein não é música isso f**** só com o c**** aaaah f**** só com o c**** aaaah f**** só com o c**** aaaah f**** com o c**** aaaah f**** aaaah todo dia tem uma merda todo dia tem uma merda tem uma merda